Música Vamos lá, Laudeci Fala aí, o que você deseja? M1 25 M1 Esses paralelos aqui, esses paralelos aqui estão me matando Que bom É bom, hein? É Que bom, rapaz Que está matando Está matando Que questão que é? Vamos ver o quarenta Eles todos aqui, rapaz Quarenta, vamos lá, quarenta? É Ah tá, quarenta, é só associação em paralelo Hum É Como é que eu faço? Ah, super fácil, você não leu a apostila lá? Não assistiu a aula? Eu assisti, professor Eu assisti, mas é um negócio complicado Não, não é não, é só agora no início Depois fica descomplicado Então, vamos lá O quarenta é o seguinte Olha o que você faz com essa coisa esquisita aqui Você tem um paralelo É, você tem um paralelo Mas não é um paralelo Paralelo É um paralelo sério Então você tem que primeiro Fazer esse sério Quando dois resistores estão em série Eles somam Somam A sua resistência Então, peraí 5K e 5K vai dar quanto? 5K e 5K vai dar 10 Então, 10K Agora sim Ficou em paralelo Com o outro R3 Que é de 10K 10K em paralelo com 10K Dá quanto de resultante? Dá 5 Exatamente Exatamente Olha só Está vendo que fácil? Olha aí Então você Soma primeiro série Ah, sim Depois faz o paralelo Entendeu? É assim Maravilha? Aí sim Aí vamos para o outro Qual que é o outro Que você quer? Vamos Vou perder a minha folha aqui Rapaz Eu só posso Vamos lá no Que mencionamento agora? É 1026, 49 1026, 49 1026, 49 Isso Então, soma 1026, 49 49 Pronto Opa 49 Está aqui Olha lá Vamos lá 49 nós temos Primeiro você faz esse paralelo Acha o valor do paralelo Dá quanto? Aí dá 10 Exatamente Então você tem 12 volts Um resistor de 1K E agora um resistor equivalente de 10K Paralelo aqui Resistência equivalente do R2, R3 Deu 10K Legal Aí pronto Aí você faz a malha série Dá quanto aqui? 10 por 1 Vai dar 10 Aqui não 10 vezes 8 Não, aqui 10 por 1 vai dar 10, né? Mas são 11 12 dividido por 11 Vai dar 1.3, 1.4 Isso é de queda aqui, né? 1,3 mais ou menos 12 menos 1,3 Quanto dá aqui? Dá 11,7 12 menos 1,3 dá? 10,7 Isso 10,7 10,7 Só isso Pois é Pois é Eu coloquei 10, tá vendo? Esses 3 Esses 7 aí Eu engoli ele Não, mas a resposta Tinha aí tão próximo de 10? 10 redondo? Eu nem sei 10 Tem 10,9 Tem 10 volts Ah, isso Tem 10 Tem 10,9 Tá É, você tem que chegar Tem que chegar o mais próximo da resposta Exatamente Ah, entendi E mais? Ó, essas daqui do M1, 26 O 43 O 44 Não fiz nenhum Qualquer 20 40 M1, 26 43 É 44 Não fiz não 43 É É uma montagem prática Você não montou? É Eu montei Mas não deu certo Essa medida Que eu fiz aqui não Ah, não deu certo? É Eu não conseguia acertar Esse negócio Não sai Não bate com essas montagens De jeito nenhum Que tá aqui no gabarito Lado aqui Ah, é? É Vamos ver então Olha só A tensão de alimentação É de 12 volts Tem certeza? 9 volts A 13,5 volts Isso Exatamente Entendeu? Entre 9 e 13,5 Você tem que colocar de tensão Isso mesmo Isso Aí Vamos fazer as contas aqui Vamos fazer teoricamente Mas Você tem que montar na prática 6K8 2K2 Quanto 6K8 é maior que 2K2? 22K2 Quarenta 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 e seis vezes Mais ou menos 2,2 pra 6,8? Ah Já estou somando É Dois É três vezes, né? Isso Três vezes Legal Três vezes Então, eu vou pegar a tensão. Vamos pegar uma amostra aqui de 9 volts. Dividir por 4. 9 por 4 vai dar 2. 9 dividido por 4, metade de 9 dá 4,5, metade de 4,5 dá 2,25, certo? 2,25. Mas também nós podemos ter uma tensão de 13. Então, nós vamos ver. 13 volts dividido por 4 dá quanto? Dá 4,3 mais ou menos. Não, não. Deu quanto? 4,3. Mas você dividiu por 4? 13 dividido por 4? 4 por 13, por 4, 2 por 4 dá 3. Isso, 3 é alguma coisa, né? É, 3,3 mais ou menos. 3,3. Então, essas são as tensões que você pode ter de 2,25 a 3,3. É assim. Pois é, mas a gente não acha aqui desse gabarito aqui do lado, nenhuma resposta dessa aí. Vamos ver, então. Olha só. Vamos ver se não acha mesmo. Vamos ver. Olha lá. Na 43 nós temos 1,98 a 3,67. Já a primeira aqui, ó. Já matei. Ah, então é aproximadamente, não é o que está aí, né? É, 1,98 a 3,8. Você achou dois números. Está no meio disso aqui, está valendo. É isso aí. Ah, agora que eu peguei o negócio, aproximado, não é o valor exato. Exatamente, é. Não é o valor exato que tem que dar. Isso. Tem que dar aproximado. Exatamente. Aproximação. Ah, eu estou quebrando a cabeça aqui, querendo achar esse valor certo da divisão que a gente faz aí, mas aqui não acha. Por isso que eu estou quebrando a cabeça, tem dia já. Não tem como achar o valor certo, porque a própria tensão, ela fala ali, ó, entre 9 e 13,5. Então, não tem como ter um valor exato. 9 a 13,5, está vendo? Isso. Ah, agora eu vou fazer tudo a pena, velho. É, professor, o negócio é fácil, né? É. Quem mais? Quem mais? Vamos mais um aqui, então. Vamos mais um aqui. Vamos nessa. O 26, M1, 26. Vamos lá no... O 29. 29? 29. Vamos lá. Primeira coisa que você faz aqui no dimensionamento é achar o paralelo, achar a resistência equivalente no paralelo. Então, vamos lá. Nós temos 9. Temos um resistor de 680. Sim. Aí tem o paralelo. Você vai ter que me dizer o valor. Quanto é? Da resistência equivalente. A resistência tem que ser menor do que ou menor, né? É. Vai dar 500. Não. Olha só. Você não sabe fazer em paralelo? Não. Não sei, não. Esse aqui quantas vezes é maior que esse? Duas vezes. Duas vezes. Então, 1x, 2x. 2 mais 1, 3. 2. Pega o maior. 2 dividido por 3. 2 dividido por 3 dá quanto? 2 dividido por 3 vai dar 0,3. 3. Não. 2 dividido por 3 é 0,666 ou 666 ohms. 1,666 ohms. É. Agora aí você tem mais um resistor de 680 ohms. Então você tem 680, 666, 680. Vamos arredondar tudo para 680. Então aqui 1, 1, 1. 9 dividido por 3 dá? 3. 3. 9 dividido por 3, 3. Então aqui cai. 3 volts. Aqui cai 3 volts no paralelo e aqui também cai em 3 volts. Então aqui, quanto dá aqui? 3. 3. E quanto dá aqui na sequência? 3 mais 3, 6. Pronto, acabou. Aí, ó. Fica fácil demais, né? Fica fácil demais da conta. Fica fácil. O senhor fazendo aí fica fácil. Fica fácil demais da conta. É isso aí. Né? O que mais? O que mais? O que mais? Tem que... Como não? Não? Não. Fica fácil assim. Assim que é fácil demais. É. Né? Pronto. Mas esse... Vamos lá no M125, então. M125. 16. M125. 16. Esse eu também não fiz, não. Fiz os outros, mas esse aqui não fiz, não. 16. Isso é tudo série. Ah, é um defeito. É defeito, sim. Então vamos lá. 5 resistores. 5 resistores, né? Que beleza. É. Olha só. Então você tem 5 resistores. É... Vamos ver as quedas de tensão. Vamos lá. Vamos começar por esse aqui de baixo. Quanto está caindo no R30? É 1 volt. 1 volt. Quanto está caindo no R29? 5 volts. Opa. 5 volts está caindo nele? De um lado tem 1, do outro lado tem 5. Quanto está caindo nele? Qual a diferença de potencial sobre ele? Ah, tá. 4 volts. Isso. Aqui já tem um problema, hein? Já tem um problema aí, né? Olha só. Não é 120? Não é 60? Não é 60? Esse não é só o dobro desse? Mas vamos continuar. Quanto está caindo sobre esse aqui? Esse aí... 1 volt. É 5 mais 1, 6. Quanto está caindo sobre esse aqui? 2 volts. 2 volts. Aí eu... É. E sobre esse? 2 volts também. 8 para 9? Ah, 1 volts. 2 para 9. Ah, é. 60? O celular não dá para ver, mas está bom. Olha só. 120 ohms está caindo 2 volts. Esse aqui está caindo 4. Então, esse aí está errado. Esse aí está errado. Ele está 4 vezes maior do que esse. Sim. Ou seja, 240 ohms. É 240 ohms. Ah, é isso mesmo. Beleza. Beleza? Aham. Vamos ao último. Vamos ao último. O último, o último. É. Vamos fazer então aqui o... Esse aqui é o 35. 35? É. Desse mesmo bloco? Desse mesmo bloco. É 1.125. 1.125. 1.125. 1.125. 35. Hum. É. Esse aqui é o que eu quero pegar agora, este moço. Vou assistir esse vídeo agora o dia inteiro. Ah, mas este vídeo agora não sai no ar na hora. Ele está gravado em off. Então, ele leva um tempinho para aparecer, mas vai aparecer. Vamos lá. Vai aparecer. Vai. Então, olha só aqui. Vamos ver como é que estão as coisas aqui. Nesse resistor aqui, qual é a queda de tensão sobre o R22? É aquele mesmo esquema do outro lá, né? 2 volts. 2 volts. Quanto está caindo sobre o R21? 5. 7 para 12. 5. X. Já tem alguma coisa estranha também aqui. Bom, vamos ver esse aqui. Quanto está caindo sobre esse aqui? É 5. 5. E o paralelo aqui, você sabe dizer quanto é? 50. Isso. Olha que legal. Aqui tem 50 ohms. Que está batendo com esses 50 ohms. 5 e 5. Mas esse aqui, olha. Está com 2 volts. Você tem que ter menos tensão sobre ele. Está tendo mais tensão sobre ele. Logo, ele está... O R22 está alterado. Exatamente. O R22 está alterado. Sabe me dizer para quanto? Aqui tem uma proporção, olha. 50 ohms, está caindo 5. Ah, 25. Então, 2 volts. Hã? 25. 25 ohms. Não. 2 volts, 5 volts, 50. 20, né? 20 ohms. 20 ohms. Porque aqui é uma relação, olha. 50 ohms, 5 volts. 20 ohms, 2 volts. 2 volts. 2 volts. É. Beleza. É isso aí, Valdeci. Que pena que foi corrido. Foi corrido. Mas consegui fazer o que eu queria. Graças a Deus. Que bom, que bom. Fico muito feliz. Tá bom, tá bom. É isso aí, um grande abraço a você. Muito boa noite. É você também. Boa noite. E aí, gostou desse vídeo? Sabia que leva de 10 a 15 anos para um estudante aplicado se tornar um especialista em análise de defeitos e projetos? E daqueles que começam a estudar, poucos conseguem chegar lá. Isso se deve ao ensino convencional de eletrônica, que é voltado a cálculos mentais complexos e sem nenhuma preparação para análise de defeitos. Estudando na CTA, você poderá obter a condição de especialista entre 8 a 16 meses, a partir de um treinamento intensivo com uma lógica simples e objetiva, aplicada a eletrônica. E especificamente, nesta aula, você acompanhou e pôde notar que nossos estudantes trabalham com a ferramenta PBL, Problem Based Learning, ou aprendizado baseado em problemas ou defeitos, o que aumenta consideravelmente o interesse e resultado dos envolvidos. E a CTA foi a primeira no mundo a introduzir essa técnica na área de eletrônica já em 1985. Também você deve ter notado que essas aulas de reforço são baseadas nos exercícios dos blocos, onde há milhares de questionamentos que configuram a ferramenta RBL, Repetition Based Learning, ou aprendizado baseado em repetição, que lhe garante aproveitamento médio de 95%. Esta ferramenta de retenção das informações foi introduzida no ano de 2002, e até hoje somos a única escola a aplicar o sistema. Além de diferenciais tão grandes, a CTA direciona seus estudantes para o mercado de trabalho através dos rankings de módulos, quando enviam as questões respondidas dos blocos, ou no ranking geral, quando fazem as avaliações finais de cada módulo. Desta forma, centenas de empresas ficam monitorando seus possíveis colaboradores, tornando o ranking da escola CTA eletrônica o maior portal de empregos da área. Mas caso nosso estudante esteja longe dos maiores centros, onde essas grandes empresas estão, ainda terá o programa Change to Success, onde a CTA intermedia o contato do estudante de grande performance que está em uma cidade pequena, com uma empresa localizada em grandes centros. E se você já é empreendedor, os rankings te abrem novas perspectivas de negócios e parcerias, o que pode ampliar ainda mais sua área de atuação e promover ganhos ainda maiores. E já pensou estar preparado e ser um dos melhores nas Olimpíadas de análise de defeitos que ocorrem de seis em seis meses? Enfim, a CTA eletrônica possui um ensino único no mundo e acessível a você em língua portuguesa. Então não perca mais tempo. Vem para a CTA eletrônica, o ensino definitivo! Vem para a CTA. VEM para a CTA. Legenda por Sônia Ruberti